E aí pessoal, tudo bem gente? Tô chegando aí, isso mesmo, eu Pedro Luiz aí do canal Caminho Certo já chegando aqui muito bem, mandando aquele abração forte sempre, aquele abração de sempre pra você e tá sempre prestigiando os meus vídeos aí no canal Caminho Certo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, mais um modelo de casa em 3D, uma casa simples com a fachada bacana casa com seus três quartos, sendo um dos quartos suíte e lembrando antes de falar um pouquinho dessa casa aqui abaixo na descrição tem um contato de e-mail, tá bom? Deixo lá, caso você queira transformar o seu modelo de planta em 3D então vá lá, entra em contato comigo, já fica sabendo aí rapidamente como funciona meu trabalho vamos falar aqui dessa casa, olha que show gente, casa de laje, espaço no fundo, detalhe para as caixas de água ali ok, é claro o modelo para você se inspirar aí, a fachada bacaninha aí na frente, olha que espetáculo gente, olha vamos dar a entrada ali dentro, deixa eu só rapidamente aqui, olha, mostrar como é a planta dela aqui é uma casa muito simples, tá, com seus três dormitórios, tá, sendo aqui na frente o suíte, olha olha que show, uma lateralzinha ali de um metro, o terreno pode ser acima de 10 a 12 metros, tá, vai ficar bacana mesmo para você que quer uns quartos e uns espaços maiores, uns espaços de 4 metros, tá então deixando uma lateral aqui de um metro e meio, você com um terreno de 12, você tem 10 metros e meio para trabalhar na articulação aqui dentro, olha que show, olha que bacana gente sala e cozinha aqui no estilo americano de fora a fora aqui, olha aqui no caso de cozinha, aqui no meio sala, aqui copa, sala de jantar, sala de estar, um quarto menor aqui para o fundo um banheiro social aqui, olha, olha lá, olha que bacana gente, olha cor bonita por dentro, tipo um dourado assim, para ficar bacana mesmo um quarto maiorzinho um pouquinho, esses quartos aqui gente, esse quarto por exemplo, pode ser com 2,5 por 4 3 por 4, tá, que vai ficar com 12 metros quadrados, o outro quarto aqui, ó, que é esse aqui, ó menor um pouquinho, ele pode ser 3 por 3,5, tá, o quarto de casal na frente, ó, pode ser 4,5 por 4 de frente os banheiros, um tamanho padrão aí de 1,30 de largura, por 3,5 no caso, acompanhando o mesmo mesmo modelo do quarto aqui, ó, de tamanho, olha só, porta bacana aqui na frente um show, a casa ficou super bacana, sem falar do espaço aqui no fundo, ó, pera aí, ali, ó deixa eu reduzir aqui um pouquinho, olha só onde você tem ali lavanderia, ali, aqui, ó, nessa área aqui, ó dá uma entrada aí dentro, tá, pra gente só dar uma olhada rápido que eu não coloquei mobília, porque o vídeo acaba ficando muito pesado com bastante mobílias e, e aí, acaba ficando travando muito tem observado que tá travando muito, aí, aqui no caso, fica mais leve pra apresentar, que a ideia aqui é apresentar a planta, tá, o modelo de planta, olha só, que show eu sei que tem um terreno aí acima de 10 metros, tá, em fase de construção, olha aqui um espaço para veículo, aqui, essa área cinza aqui a fachada bacaninha, podendo ser de laje ou telhado escondido, mais conhecido como telhado embutido ali dentro, olha, fica muito bacana mesmo esse é o canal Caminho Certo, eu sou o Pedro, vou ficando por aqui já deixando aí um outro abração pra você, ó se inscreva aí no canal, tá bom? não se inscreveu ainda? se inscreva aí, você que tá inscrito valeu mesmo tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.